É isso aí galera, estamos de volta com mais um vídeo de Minecraft aqui para vocês Está aí a seed do mapa, a galera pergunta, sempre mostra o primeiro Esse aqui é o nosso mapa gigante, o nosso mapa mundo E o mapa local, para você que é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo Se inscreve logo aí, porque são vídeos novos todos os dias Vamos só pegar um negócio aqui, a gente vai ter que ir em muitos lugares hoje E como eu sei que eu gasto pra caramba isso aqui Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui, não, eletra está de boa, não preciso recarregar ela não É, eu ainda não fiz, já são mais de 600 episódios e ainda não fiz meia base Mas fiz algumas coisas interessantes Vamos só ver, quero mostrar pra vocês algumas atualizações da nossa catedral de Notre Dame Aí a nossa palheta de cores, a biblioteca do lado, o Steve Gigante pisando na cabeça do Creeper Só pra mostrar quem é que manda, né Será que daqui ainda dá pra ver? Eu vou ter que fazer ela um pouco mais pra trás Essa daqui é a parte da entrada Sim, a catedral de Notre Dame, se você for dar uma olhada lá no Google Você vai ver que ela por fora é amarelo, né São, sei lá, os tijolos meio amarelos Sim, como eu subi aqui, não vai dar pra ver tudo por cima Depois eu vou subir um pouquinho mais aquele negócio ali A gente tá começando a fazer essa parte da entrada São três portas É, eu não gostei muito também dessa escada aqui não, mas enfim, né Eu subi até o andar 40, até o bloco 40 E subi também as laterais Eu já tinha feito todos os vitrais Só que eu vou ter que refazer porque Ao invés de bloco de vidro Eu vou fazer painel de vidro Deixa eu dar só uma voada por aqui pra galera ver como é que tá ficando É, o altar vai ficar aqui na frente Eu inclusive deixei branco aqui justamente separando, né Pra ser o altar mesmo A iluminação na parte de dentro vai ficar por conta dessas varas incandescentes aqui Que vocês estão vendo Deixa eu só Olha lá, eu fiz um monte, né, da última vez Só que como ela solta essas partículas que vocês estão vendo aqui Eu tenho animação Se eu fizer muitas É, pode largar o mapa Pode ficar travando, né Então talvez eu não faça tantas quantas eu queria fazer É, eu tenho isso aqui e ainda tem mais Ainda deixei mais alguns por aí, ó Pois é, eu não sei o que eu faço Ah não, dá pra fazer quadrado de neve, não dá? É porque fica acumulando recurso E eu acabo não Eu deixei algum aqui Não, acho que bola de neve era só ali, né É, deixa eu dar uma olhada aqui Aqui, ó, dá pra fazer o bloco de neve E o bloco de neve você faz neve no topo Mas é bem melhor que ocupa menos espaço, né E por falar em neve Sim, ó, só tô mostrando rapidamente A gente vai voltar aqui Tem muita coisa pra gente fazer Tem alguns itens que a gente vai ter que pegar Vou precisar da picareta com um toque de seda E talvez da pá também, né Com toque de seda, não Não, só da picareta mesmo Vamos lá, vamos lá Eu deixei ela aqui Ah, toque de seda 1 Aí toque de seda em quebrava e reparação É essa daqui que eu quero Porque a gente conseguiu tirar aquele Grande parte daquele bioma de gelo Que tava do lado da árvore gigante, né Ó, a árvore vocês estão vendo Que a gente tá fazendo bem aos poucos Porque olha o tanto de bloco de madeira bruta Que a gente tá usando só nas raízes Então é coisa pra caramba Só pra vocês terem uma ideia Essas daqui são os galhos mais altos E aí depois vai começar Depois disso tudo é que vai começar A ter folha E as folhas vão até ali em cima Vamos lá, ó Isso aqui tudo era bioma de neve, ó Essa reta toda aqui, ó Ainda faltam alguns ali, ó É pra trás Isso aí a gente vai ver depois Talvez eu use esse bioma de neve Pra alguma construção específica Mas por enquanto Vamos dar uma revoada aqui Não, mas se eu usar a pá Ela não vai tirar só a neve, eu acho É, se eu der um toquezinho de leve Ela tira só a neve, né Aí, ó Mas mesmo dando um toquezinho de neve Ela é tão cabulosa Que acaba tirando mais Deixa eu dar uma subida aqui Que eu quero tirar tudo pra cima também É, usando o toque suave, né Opa, não escorrega não Pula aí Ela tem que chegar mais alto, né Pra eu poder tirar tudo desde cima E aí Eu quero tirar tudo porque Esse daqui vai atrapalhar Eu vou ter que tirar os Os negócios de neve Antes de quebrar o coisa Mas vamos lá Vamos pra nossa primeira time lapse E se você não é inscrito ainda Se inscreve aí São vídeos novos todos os dias Mais de 14 mil vídeos aqui no canal Pra você maratonar à vontade Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, já consegui tirar uma grande parte, só que deixa eu ver como é que tá, não, o inventário ainda tá de boa, só não dá para tirar a segunda, o segundo bloco ali. A segunda montanha de gelo, essa daqui eu vou ter que vir depois, depois eu vou ter que soterrar isso aqui, e como uma grande parte disso daqui é água, deixa eu só tirar essa, ah, tô falando, a pá é cabulosa, embaixo é tudo vácuo ou água, é porque era mar, né, era mar e gelo, aí eu tive que ir tirando. Deixa eu tirar mais um pouco daqui, aí tô dizendo, aqui eu vou ter que tirar um junto com o outro. É, mas aí depois eu vou transformar esses blocos todos, não vai ter problema de espaço em inventário não. Aliás, a gente já vai fazer isso agora, deixa eu só pegar esses últimos itens aqui, porque eu sei que eles vão desaparecer depois que eu for embora. Deixa eu só abrir aqui, deixa eu só abrir aqui, deixa eu só abrir aqui para eu poder pegar os que eu tirei. É, mas eu vou precisar dessa picareta de toque de seda também, para a gente ir lá no estádio de futebol. Olha, dá para eu pegar o gelo compactado e o gelo normal, né, dá para eu pegar os dois. Não, a neve fica por aí por enquanto, aliás, dá para eu tirar ela, porque senão ela vai acabar me atrapalhando. Eu estava usando ela só para cobrir a água, dessa forma assim. Ah, já que eu estou aqui, né, não, aquele último lá está segurando a água. Ah, não tem mais, né, como eu pegar a bola de neve. Não, então vamos lá. Eu não vou fazer isso aqui tudo agora, não. Só para a gente poder... Ih! Ah, é, porque tem um... Um templo aqui embaixo, né. Aí o Guardião Boy está... Mas é só tomar balde de leite. Que aí tira eu... Eu estou com lerdeza. É o encantamento. Está vendo ali aquela lupa direita superior do vídeo? Aquilo ali diz que eu estou com o encantamento de lerdeza. Deixa eu só pousar aqui. Deixa eu ver se aparece o nome desse encantamento. Não, não aparece. Tá bom, eu sei que eu estou com esse encantamento, né. Então, para poder minerar, para poder bater e fazer essas coisas, ele fica mais devagar, digamos assim. Posso fazer gelo azul, ó. Aí já compactei o gelo e a neve. E os blocos de neve também. Eu acho que eu tenho alguns aqui. Não sei se eu botei todos. É, só que aqui não é o bloco, né. Não tem problema, não. Gelo azul é aquele ali. Tem pouco. Gelo compactado e gelo normal. Gelo compactado é esse do meio. Gelo normal, que é aquele que se você colocar num canto, esperar um pouquinho, ele vira água. Ah, é verdade. Tem que tomar o balde de leite. Para poder tirar o encantamento. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui. Ó, lotado, hein. Vamos pegar esse último aqui. Vamos pegar esse último aqui.